Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e no vídeo de hoje nós vamos falar de três plantas que vão ajudar a eliminar pedra nos rins uma planta ela previne a formação de pedras uma planta realmente ajuda a dissolver, a diminuir o tamanho das pedras e uma planta ajuda a eliminar as pedras nos rins, então é um processo então preste bastante atenção porque cada planta tem uma finalidade diferente no processo, beleza? nos comentários eu vou deixar um link para vocês conhecerem a nossa loja e também um curso de fitoterapia que está em promoção um curso que pode te levar a se tornar um terapeuta em plantas medicinais e também um link para você aprender a fazer tintura de maneira gratuita a tintura é o extrato alcoólico das plantas, beleza? vamos então agora conhecer as plantas medicinais que tratam pedra nos rins a primeira planta que eu vou te apresentar é essa daqui, é a trançagem, está vendo? essa aqui é uma trançagem e nós temos essa outra trançagem aqui também nós temos essas duas variedades da trançagem e a trançagem ela vai evitar a formação de pedra nos rins ela vai evitar a formação de cálculos rinais e se você quiser utilizar também a erva de São João, o mentrasto, a geratoconizóide junto com a trançagem em forma de chá vai ser muito eficiente para evitar a formação de pedra nos rins mas a trançagem você pode utilizar na alimentação você pode fazer pó de trançagem ou você pode incluir ela na sua salada, na sua alimentação e se você fazer isso todos os dias você vai estar evitando a formação de pedra nos rins só que ao utilizar a trançagem você vai ter muitos outros benefícios porque ela é um nefo protetor ela é um hepatoprotetor muito eficiente para proteger os rins e também o fígado além de ser excelente, comparável a medicamentos químicos para tratar o estômago, evitar úlceras e tratar úlceras também então a trançagem é maravilhosa uma planta segura que você pode utilizar na alimentação prevenir a formação de pedra nos rins e está recebendo muitos outros benefícios essa aqui é a parte mais sensacional para tratar pedra nos rins que eu conheço eu assisti o professor Daniel Forjais ensinando que esse daqui é o palmito da banana, o tronco da bananeira ou o talo central da bananeira, olha para você ver nós cortamos o cacho da banana e sobra o pé, o pé da banana, olha e o pé da banana vai ter essas fibras aqui, está vendo? todas essas fibras aqui que se faz muito artesanato e você vai retirar essas fibras aqui bem no centro dela, olha, tem o talo, olha, aqui, olha, esse talo aqui, olha, que nós chamamos de palmito da banana ou o talo central da bananeira e o professor Daniel Forjais, ele ensinou que esse talo aqui, ele faz dissolver, ele faz desaparecer pedra nos rins e o que mais chama atenção é que o teste, o trabalho, o clínico que foi feito foi realizado com humanos foi realizado com seres humanos, que tinham pedra nos rins e utilizaram por um período de, se eu não me engano, três meses utilizando, fazendo o extrato, né, o chá com talo da bananeira e utilizou esse chá por três meses e quando eles foram repetir os exames, 75%, se eu não me engano, se eu não me engano, tá 75% dos pacientes tinham desaparecido as pedras uma grande parte tinha desaparecido as pedras e os que tinham pedras ainda eram pedras bem menores então, a segunda planta que eu mostro pra vocês é essa daqui se você tem pedras grandes, né, que não, que corre o risco de enroscar no canal utilize essa planta aqui, ó, né, é uma planta tão simples que se alimenta com esse palmito aqui, ó, é um alimento, né a banana é alimento, mas essa parte aqui também é um alimento e você pode utilizar pra dissolver, pra diminuir o tamanho da pedra nos rins se ela não sumir totalmente, ela vai ficar mais pequena aí você vai entrar com a terceira planta que eu vou mostrar pra vocês agora pra acabar, pra terminar de eliminar esse problema, tá certo? então nós vimos uma planta que vai evitar a formação de pedra nos rins que é a trançagem e também a erva de São João Mentrasto agora nós estamos conhecendo o talo central da banana que realmente ele pode fazer diminuir as pedras e até mesmo desaparecer e vamos conhecer a terceira planta que vai ajudar a dilatar os oreteres, né e é uma planta analgésica, diurética, que vai realmente ser fundamental para finalizar o nosso tratamento essa aqui vai ser a terceira planta que eu vou mostrar pra vocês, ó esse daqui é o quebra pedras, tá vendo? e pode ser qualquer uma das variedades de quebra pedras, que tem mais de uma o quebra pedras é muito importante também para o processo, né nós podemos utilizar as folhas da trançagem e a erva de São João para evitar a formação de pedra nos rins, para prevenir, como prevenção podemos utilizar o talo central da bananeira, o palmito da bananeira o tronco da bananeira, pra realmente dissolver as pedras diminuir o tamanho das pedras e o quebra pedras, ele é um diurético, né então ele vai aumentar a diurese e assim facilita a eliminação de pedra nos rins mas ele também é um anti-inflamatório para o sistema urinário e também é analgésico e isso já ajuda muito e também, além de ser anti-inflamatório, de ser analgésico além de ser um diurético, ele também é um vasodilatador então ele vai relaxar os ureteres por onde as pedras vão passar e ainda o professor Daniel Forjais, ele comenta que utilizando o quebra pedras, as pedras nos rins, os cálculos, eles têm pontas e essas pontas, diminui essas pontas e fica mais arredondado a pedra e isso causa menos ferimento quando ela sai, na passagem dela então o quebra pedras é uma planta que nós gostamos muito de utilizar para tratar pedras nos rins, para a eliminação de pedras nos rins mas temos que ter atenção se as pedras forem grandes ela vai estimular as pedras a sair porque por ser diurética, né vai estimular a pedra a sair porém a pedra pode ficar enroscada por isso nós aconselhamos, primeiro, se é pedras grandes utilizar o talo da bananeira para dissolver e diminuir o tamanho das pedras e depois, sim, utilizar o quebra pedras para terminar o serviço para realmente fazer a eliminação das pedras nos rins e junto com o quebra pedras se você quer eliminar a pedra nos rins você pode também utilizar outros diuréticos como chapéu de couro como cana do brejo dente de leão todas elas, sete sangrias em baúba plantas diuréticas que vão ajudar bastante mas eu preferia utilizar o quebra pedras e mais uma planta só porque para nós aproveitarmos mais o potencial analgésico e anti-inflamatório e um vaso relaxante quem sabe utilizar sete sangrias que também é um vaso dilatador poderia facilitar muita passagem nas pedras então essas três plantas é a que nós aconselhamos a você utilizar nesse processo para a eliminação de pedra nos rins e sempre com cuidado se as pedras forem muito grandes cuidado utilizar um diurético e a pedra ficar enroscada e trazer para você um sofrimento maior viu só que interessante utilizar plantas medicinais para o tratamento das pedras nos rins a trançagem vai evitar a formação de pedras nos rins o talo central da bananeira vai dissolver e diminuir o tamanho das pedras isso foi testado com seres humanos é impressionante quando o professor Daniel Forjais ensina isso para nós é fantástico saber que nós podemos ajudar pessoas com plantas tão simples de maneira tão simples e tão eficiente foi testado com seres humanos e se você fizer o tratamento com o talo central da bananeira com comida bananeira e ao final do tratamento ainda tiver pedras elas vão estar menores aí você vai utilizar o quebra pedras para fazer a eliminação dessas pedras então é um tratamento que tem tudo para dar certo se você sofre com a pedra nos rins não custa você fazer esse tratamento faça o talo da bananeira primeiro se as pedras forem grandes e aguarde para ver faça um novo exame se ainda houver pedras elas vão estar menores aí você pode utilizar então o quebra pedras para fazer a eliminação total beleza? não se esqueça de ir nos comentários e conhecer a nossa loja e também conhecer o curso de fisioterapia e também o link para você aprender a fazer tintura de maneira gratuita beleza? peço a você compartilhe essa informação porque ela pode transformar vidas e pode ajudar muitas pessoas que estão sofrendo peço também ore a Deus por nós que nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias não se esqueça usa plantas medicinais elas irão te surpreender não se esqueça Tchau.